Júlio Murati Júlio Murati Ele ganhou no alto, o Lucas Silva foi quem bateu O Zé ganhou e o goleirão, hein? Que falha do goleirão do Romo O que fazia cera? A cabeçada vem Ele dá um totózinho só de mão esquerda na bola Bem na cara do Luca, do Rafa Silva O Rafa Silva, número 8, não perdoa Só dá um tapa na bola Estufa as redes e sai pra fazer a festa com a China Azul Aos 34 Júlio Murati O Rafa Silva, número 8, não perdoa